E, e, e? Você aí? Tudo bem? Tudo bem com você? Seguinte, a gente veio com esse vídeo aqui, com essa cypher, em redenção à parte que deu problema lá do Gigante no Mic, naquela música lá, que eu esqueci que música que era agora. Rua. No Rua, no Rua, edição especial, Lágrimas no Deserto. Que a gente deu uma mancada. Não é que a gente deu uma mancada, o vídeo deu uma mancada com a gente. Aí cortou um pedacinho da parte do Gigante no Mic. Que brilhou! Que brilhou, que rima demais, o cara é um monstro. E por isso, antes da gente ouvir essa, a gente vai ouvir a parte dele de novo com vocês. Então a gente vai ouvir só a parte dele lá de novo, tá? Vamos lá, então. E aí? E aí a gente vai fazer a cypher do Atentado na Palme em redenção. Por quê? Que é a cypher respect. Porque aí a gente resolve dois problemas com um... Um não, né? Três vídeos. É. Por quê? Primeiro problema, nos sentimos muito culpados por causa disso que aconteceu. Porque o cara é muito bom. A gente até ficou comentando que a gente precisava ver mais coisas dele. Sim, sim, sim. Então, um, a gente se redime por causa dessa falha que teve, né? No rua, que o cara brilhou muito e sem querer ficou cortado no vídeo. E dois que a gente conhece mais sobre ele, sobre o Atentado na Palme, que a gente estava super curioso. Porque já várias participações do Gigante, ele brilhou muito. É, a gente conhece só o Gigante, né? Não o resto do grupo. E aí a gente queria conhecer todo mundo. E aí nada melhor do que uma cypher produzida por eles mesmos, pra gente ter um gostinho maior. É, e particularmente o Gigante tem um flow que eu gosto demais, velho. Ele rima de um jeito muito bom, né? É isso, então a gente vai ver um pedacinho, pra você não se perder, um pedacinho do Lágrimas no Deserto, do Rua, que é a parte do Gigante, que a gente cortou. Que tem o rete inteiro aqui, ó. É. E depois a gente vai pro Cypher Respect, tá? Vamos lá. Três, dois, um, foi. Quebrada, é isso que eu tenho, é tudo que eu sou. E aí? Caramba, já não tinha percebção nessa... É que quando a gente vê Cypher, não pega tudo, né? Não pega, não tem como. Quem vem daqui, só vira notícia na parte do crime dos seus jornais. Nos jornais, é. Acusações baseadas em alegações dos policiais. Os policiais, ainda mais. Então, é, isso que é foda, porque ninguém relata os fatos como aconteceram, mano. É sempre um ponto de vista. E isso não é só nessa parte de crime, não é só na parte do... É na história. Tudo na vida, tudo na vida, quando você ouvir alguém te falar alguma coisa, tudo é interpretação de quem te falou, tudo. Sempre tem um pouquinho de... Machismo. Não, não é machismo. Sempre tem uma influência pessoal da pessoa nos fatos, entendeu? Não é só na parte de crime. Isso é muito treta, porque na parte de... É uma parte de justiça, né? A parte criminal é uma parte de justiça. Ou seja, acontece muita injustiça quando isso acontece na parte de justiça. Sim. E é muita treta isso, velho. Nossa. Ó, o cara é polêmico demais, né? Já começou aí. A gente já parou duas vezes, tipo, cinco segundos da rima dele. Vamos. Acusações baseadas em alegações dos policiais. Quem vem daqui leva duas horas pra chegar de busão onde tudo acontece. No centro. Um lugar tão remoto que eu perdi o controle fazendo esses rap. Os donos do poder querem controlar nossos vícios. Faz parte do planejamento. Usa a violência como artifício. Investem no policiamento pra vender mais armamento. Quem financia essa porra são os mesmos que lucram com isso. Quem diz que o mundo tá girando de acordo com sua crença. Se eu penso, logo existo. Tem quem existe, mas não penso. Quem diz que eu... Nossa, ele brilha demais, essa rima, velho. É muito bom. Nossa, que da hora, velho. Que da hora, que da hora. Vou até ouvir de novo. Se eu penso, logo existo. Tem quem existe, mas não pensa. Quem diz que o crime não compensa. Entenda a diferença. Pra nós é que dá ruim. Pros boys, nem a mesma sem pensa. Não tem advogado. Só quero o que é meu e continuo na minha. Foda-se o rap game, ando meio jogado. Seguindo sem rumo pra onde a vida caminha. Vai! Ah, teve gente que veio falar também que a gente cortou a parte dele porque ele fala sobre maconha. Ai, gente. Ai. Ai, que que eu tenho a ver com isso. Cada um faz o que quer da vida. Nada para a gada quebrada, venho verdinha. Derramei lágrimas pelo deserto. O sertão vai virar mar, enquanto isso eu me afogo. De certo modo, eu tô no modo certo. Seremos só uma sociedade de poetas mortos. Do pão nós viemos, ao pão nós voltaremos. Nada mais, nada menos. Somos puida cósmica e eu vou fugir da óbita. De tanto ficar alto, eu já deixei de ser terreno. Mano, ele amassou, velho. Ele amassou na parte dele. Nossa, ele é muito inteligente, velho. A rima dele é, nossa. Não tem nem como descrever, velho. Ah, eu gosto do jeito que ele rima e do flow dele mesmo. Muito bom. Nossa, é muito da hora, muito da hora, muito da hora. Partiu. Viver sem trilhos, como um trem desgovernado. A Deus pertence o destino, o resto pertence ao passado. Mano e uma mina juntos, na total descontração. Sexta-feira é classiqueira, respetáculo é o bordão. Eles dizem ser roqueiros, mas se entregaram ao rap. Pois se até Jesus chorou, ao ouvir nosso boom-bap. Começaram nas histórias, passaram pra reação. Mas vem de 2013, a sagrada união. Viver sem trilhos, faça parte da comunidade. Deixa o like, se inscreva e fortaleça de verdade. Mas se apertar o sino, te sobrou sagacidade. Mas brother de Curitiba, dando a letra da verdade. Viver sem trilhos, como um trem desgovernado. A Deus pertence o destino, o resto pertence ao passado. Mano e uma mina juntos, na total descontração. Sexta-feira é classiqueira, respetáculo é o bordão. Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vida Sem Trilhos. Em Cypher Respect. Olha só. Por que Cypher Respect? Porque nós estamos se redimindo com o atentado na palma com o gigante no mic. Que deu problema no vídeo, na parte dele, mano. Falando em gigantes, o Phantom mandou uma mensagem pra gente. Nossa, zoando a gente. Que a cama dele cabe e ele sim. E aí... Vocês não lembram? Não lembram? O Phantom é um cara que fez participação no Rua 7. No Lodo da Rua. O nosso react do Rua 7. E aí a Isa, em algum momento, ela fala que ele é tão grande que ela achava que ele não cabia na cama. Aí ele mandou uma mensagem pra gente e falou assim, ô, eu vou mandar uma foto da cama mostrando que cabe e sim. Muito gente boa, velho. Enfim. Atentado na palma, Fábio Brasso, Mozart, MZ, produção do Scooby. Scooby Scooby Doo. Só não conhecemos Mozart. É, Mozart, MZ, não conheço. Atentado na palma é a primeira que a gente vai fazer deles mesmo, né? Porque a gente só conhece o gigante. E o Scooby, só o desenho. Tá bom, vamos lá então, porque a introdução já tá grande e vocês vão xingar a gente. Partiu. 3, 2, 1, foi. Ai, ai, já tô nervosa. LSF, Lado Sujo da Frequência. Ah, é do... Showmon. Showmonstro. Ó, salto encardinho. Quatro anos, viu? O vídeo faz quatro anos? É. O que? O que? Vê quem late, bem saífero, bem mate E arremate, bem vale, só um tema aqui Meu defeito é não aceitar nenhum empate Meus direitos eu vou cobrar até do E.C.A.D Daí a freg, mais led, tornai febre Vai leque, sai da bed, não mais neve Cai e perde, o pai é que o rapaz bebe Quem mede o seu viver tem o jaz breve E a paz freg, jamais negue Que mais pede, o que sai cede, tanto faz segue Que se for do presidente é o que mais pede E vou explodir a porra toda com meu iPad Já é pro cão, eu que amasso pão É minha execução, a face do cuzão Mano, ele é muito bom, velho Já é pro cão, eu que amasso pão Tipo, o pão que o diabo amassou Tipo, já é pro cão, já era E eu que amasso pão agora Cara, que bom Mas até agora, tipo, um flow muito da hora Um monte de trocadilho que até fica meio difícil Pegar E um monte de ideia da hora É até engraçado, o que eu vou falar vocês podem até ficar bravos Mas parece que ele é o complemento do nocivo Porque o nocivo, tipo assim, de rosto Porque o nocivo tem a tatuagem desse lado e ele tem a do outro Aí fica tipo, que da hora Vai Que da hora Massou, velho Sabe que ponte de safena salva o coração Aham Tô correndo igual ponte de safena Que da hora Clássico como o Mozart o sentimento faz eco Com a garra de um gigante pra não ser mais um boneco de maquete Mas fazia tempo que eu não ouvi a brasa Que o povo não se submete pra virar manchete Irmão, uma letra vazia e um refrão chiclete Sua arte chama menos atenção que seu topete Cê pode até ter um corvette e um enchefete Mas se for pra ser assim, prefiro andar de patinete É marcante como Big Top Que ó, muito bom É muito bom Se for assim, prefiro andar de patinete Eu vi já que tem uma Diz pra essa Cypher Que é a Cypher Defect Eu não sei se essa, a Cypher Respect Já é uma Diz pra alguma outra Não, Diz não deve ser Mas essa parte Porque parece que tá provocativo É, tá bem provocativo Então não sei se é pra alguém já ou não Se for, cê me avisa aqui Vou voltar Nossa, o braço é muito bom, velho Se for pra ser assim, prefiro andar de patinete Meu rap é marcante como Big Top Sua voz é mais irritante que a do Digly Ah, Pokémon Deitou, deitou É Mozart É Mozart? Não, é o boneco Deve ser do atentado natal, né? Cara, você tem um bom box Mas eu tenho um bom box Não se tu um tom tóxico Um bom tom clássico Nada contra o trap Não aguento linhas de traco Olha pras minhas trac E veja as minhas que trago Já que eu não represento o rap De nenhum estado Já deu Só represento o rap Em seu melhor estado Boa Vocês com que tenho rabiscado Minha guerra é contra o mundo Isso é bem mais arriscado Nascer pra te fazer abortar a missão Você tem muito que aprender Vou te dar uma lição Quo atar a questão Nem preciso contar a questão Não me empolho Abre teu olho Eu vou passar a visão Você se declara de cara Como um cara Não para Se for me compara Com para Com quem para Não para E não com quem vara Com vivara Pinga com mel E campara Esses comédias fizeram Da cena American Pie Então vá Ou qualquer outra sócia Minhas linhas te coloque Uma situação Bem mais que embarassosa Minha caneta É meu halteres Mato MCs de araque Que altere o caráter Nos caracteres Cara, que bom Muito bom também Muito bom E tipo O do gigante No começo Eu não percebi Que era muito Uma crítica Algum outro grupo Ou coisa parecida Mas tanto O do Fábio Braza Quanto o do boneco Ficou muito 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 nítido Que eles estavam falando Mal sobre Quem faz trap É O dele deu mais a entender Que era sobre o trap É E aí provavelmente Que tem a diz Por isso que tem a diz Tem a diz É Aí não sei Deve ter acontecido Alguma coisa nesse ano Ou tipo O trap devia estar Crescendo Quatro anos atrás Para eles fazerem Algo desse tipo Pode ser Pode ser Pode ser até Alguma rixa Nossa E aí O que é O que é O que é Enche meu corpo O meu bolso Mas não enche meu saco E nem tem rouba A minha brisa Conheci seu papo Embarato Tira um retrato E se adianta E não vem pagar de raiz Que é onde eu corto Essa tua planta É fato de banca É fato de banca É chato de tanta Marra sem marca Que eu vejo comédia Pensando que pode Não pode Explode um recorte Onde o status é E aí pode Nós não pisa Dois segundos Revolução Hashtag Não faz nada Pelo mundo Swaggy Walk and talk Like a rock In the rap top Don't stop Para my keep In the shit In the hip hop Mil grau Que eu também Quero chapar Essas piranha Tão ciente Eu nem precisei Amisar Mano Tão dizendo Que o lock de lá Não rende Não vende Não gostam de mim Meu objetivo Não pode agradar Mas a tua mina Me prefere assim É sério Uma nigga Really pod buy Então little boy É melhor combinar Vocês brigam Nos dias infa Que eu foda No dia Vá Assim ninguém Reclama Que elas sabem Que o naval Mina é bin Laden Nossa que da hora Velho E se o dinheiro Fica curto Nós faça na americana Ah o dele foi meio Mais zoeiro É curto Deve ser do atentado Tá vendo Ah 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 Nossa Nossa Ah 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 Eita caralho Eita caralho Essa foi pra rappers também Não sei se foi pra trappers Ou pra não sei quem Mas ele Nossa Mano Caralho Mas tá brabo, velho Caralho, o cara tá até segurando o riso aqui atrás Só na cabeça Cabeçada Caceta E o gigante no mic É pequenininho também, né? É, tem que ter Caralho Caraca, velho Mano, os caras rimaram muito bem Com, tipo, muita mensagem, velho Tipo, mensagem, assim, de crítica, né? É, foi uma crítica Foi um ataque, mas, tipo, eles rimaram muito bem Eles conseguiram encaixar tudo muito bem Mas todos eles brilharam muito, né? Muito E achei que teve muito de, tipo, flow mais rapidão, né? E de trocadilho É, o maluco fez até um speed em inglês ali, velho Que eu apanhei pra acompanhar ali Nossa, muito legal Caraca, nossa, muito bom, velho E aí a gente conheceu a tentada na palma Que são os três, né? Então, gigante do mic Boneco e eco, urso furar Urso branco Vixi, agora Você não pegou, não lembro o nome do cara, não É urso Que também mandou muito bem Nossa, não Todos mandaram bem Agora a gente viu já que na segunda tem o Santi Agora ferrou Ai, a gente tá curioso É Mas é isso aí, galera Conta mais pra gente Que às vezes a gente fica perdido É, a gente não tá por dentro de treta Se tiver treta Então Deve ter tido alguma coisa Se quando vocês falam pra gente Aí vocês ajudam a gente Então se vocês quiserem explicar Deixa aqui no comentário Mas Tirando as tretas É um rap que fala sobre a essência do rap, né? A essência do rap, é Sobre letras com mensagem Tipo, geração hashtag Que você não vai alcançar nada E tipo, com essas letras paia Tipo, sem mensagem Tipo, uma missão mais profunda E mais Uma missão que Que Engloba muito mais coisa, né? Do que só uma rixa entre Que aliás, a gente viu esses dias Uma música Que fala, né? Que enquanto o rapper fica brigando Sendo rixa um contra o outro Eles tão perdendo a oportunidade do resto E tão enfraquecendo a própria cena Eles enfraquecem a cena Eles enfraquecem a cena Então, tipo, se unir E continuando Não tão Tipo, eles não tão apoiando em nada O objetivo do rap De verdade, né? Então é uma treta É meio que uma hipocrisia, né? Você fala, 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 fala Fala que o rap vai melhorar Fala, fala E aí você tá brigando no rap É Enfim Muita coisa, né? Muitas águas rolam Vamos ver as próximas com certeza É isso aí, galera Fica ligado que logo Está aqui no canal É isso aí Valeu e até a próxima Tchau Tchau